Os pescadores do Flechal começaram a receber cestas básicas da Prefeitura de Maceió, já que por conta desse possível colapso no Mutange, eles estão impedidos de irem à pesca. Vamos ver na reportagem da Maria Maciel agora. Ovos, leite, salame, duas cestas básicas. O kit doado pela Prefeitura de Maceió vai fazer a diferença para a família da Maria José, que mora no Flechal, em Bebedouro. A Maria é marisqueira há 25 anos e, com o sururu da Lagoa Mundau, ajudava no sustento da família. A situação, que já não era fácil, se agravou com o risco do desmoronamento da mina 18 no bairro do Mutange. Nós estamos numa dificuldade que só Deus pode ajudar nós. Não temos mais peixe na colônia, na Lagoa, sururu, camarão, caranguejo, nós não temos mais nada. Onde os meninos ainda saiam para pegar o caranguejo é onde está esse problema sério aí. Então, nós não temos mais nada. Estamos vivendo pela obra de Deus. E nós não estamos indo para a Lagoa, ninguém está indo para a Lagoa de noite pescar, nem fazer mais nada, minha filha. As famílias fizeram fila para receber os alimentos. Ao todo, 500 pescadores e marisqueiras serão beneficiados. Essa ação não vai acontecer apenas uma vez. Será mantida até que a situação volte à normalidade. São duas cestas básicas por pescador em contato com os presidentes de colônia que estão fazendo essa relação. Então, a gente vai atender a todos os pescadores, pescadoras, marisqueiros e marisqueiras aqui do Flechal e de toda essa região da zona 4 que envolve a colônia da Z4. Estarão recebendo cestas básicas uma vez por semana cada pescador que estiver cadastrado na zona. A prefeitura estará em contato diretamente com o Ministério da Pesca para buscar ações que possam beneficiar os pescadores e toda essa área. A gente também está através da prefeitura, através do gabinete de crise, dando toda a assistência também médica, psicológica para todos eles. Vamos montar aqui na região toda essa logística para atender a todo o pessoal, os pescadores aqui da região. Seu Cícero pesca há mais de 40 anos e conta que nunca viveu uma situação como essa. Não tem como é de aquele que não precise para estar dentro de casa, né? Todo mundo precisa, né? Tem deles que tem filhos que vivem dentro de casa precisando, né? Aí cria os netos, que nem eu tenho dois agora para ajudar, a gente tem que sobreviver. E essa cesta básica vai ser bem-vinda? Bem-vinda, bem-vinda para todos nós. O pescador é que nem aquele diz o popular, é assando e comendo, não é? A gente precisa estar pescando para levar nosso sustento para casa. E a partir do momento que a gente passa cinco dias, seis dias sem poder pescar, aí isso piora muito. Então ações como essa que a prefeitura está fazendo, eu acho bem válida. São importantes, tem que dar realmente alimentação para essas famílias. Agora, vamos propor aqui algo mais, né? Um auxílio emergencial para os pescadores. A fome é apenas uma das necessidades, a comida. Ah, preciso ter comida dentro da minha casa, certo? E essa comida só chegava porque ele saía para pescar. E as outras coisas? E a continha de luz, e a continha de água, e as despesas da casa. Ele não tem mais essa grana que tinha todos os dias quando pescava. Caranguejo, sururu e outras coisas mais. Então, precisa, já que tem o Ministério da Pesca em Alagoas, com o representante do governo federal também empenhado nessa missão, eu acho que cabe sim, a Prefeitura de Maceió, cabe sim, ao governo de Alagoas, sugerir ao Ministério da Pesca um auxílio, uma renda para essas famílias. Ótimo, vai ter sexta toda semana, duas sextas, sei lá, com tudo. Fantástico. E as outras despesas dentro de casa, precisa desse auxílio emergencial para os pescadores. Prefeitura de Maceió vai à sugestão, governo do estado vai à sugestão. Coloca na mesa. A hora de cobrar, a hora de levar essa sugestão é agora. São 500 pescadores aí nessa região da Z4 da colônia que precisam desse auxílio. É emergencial. Não é para amanhã, é para hoje, é para agora. É para já. Portanto, cabe sim esse auxílio financeiro de forma emergencial para os homens e mulheres trabalhadores da pesca dessa região.